Música Paz do Senhor, irmãos Você está feliz de estar aqui na presença de Deus? Aleluia Vamos ler a nossa Bíblia em João capítulo 20, versículo 1 Até o versículo 18, vamos ler alguns versículos aqui Pode que o tema ressurreição Seja muito batido Mas ele é Principal pilar da igreja Se a ressurreição não existe A nossa fé é vã E tudo acaba na sepultura Mas não termina na sepultura A nossa história Quantos continuem crendo? Você continua crendo nisso? Amém? Diz a Bíblia que no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro E viu que a pedra estava revolvida Então correu e foi ter com Simão Pedro E com outro discípulo a quem Jesus amava E disse-lhes Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos onde o puseram Saiu pois Pedro E o outro discípulo E foram ao sepulcro Ambos corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais depressa do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro E abaixando-se Viu os lençóis de linho Todavia não entrou Então Simão Simão Pedro seguindo-o Chegou e entrou no sepulcro Ele também viu os lençóis E o lenço que estivera Sobre a cabeça de Jesus E que não estava com os lençóis Mas deixado num lugar à parte Então entrou Também o outro discípulo Que chegara primeiro ao sepulcro E viu E creu Pois ainda não tinham compreendido A escritura que era necessário Ressuscitar ele Dentre os mortos Voltaram os discípulos Outra vez para casa Maria entretanto Permanecia junto A entrada do túmulo Chorando Enquanto chorava Abaixou-se E olhou para dentro do sepulcro E viu dois anjos Vestidos de branco Sentados Onde o corpo de Jesus Fora posto Uma cabeceira E outros pés Então eles lhe perguntaram Mulher Por que choras? Ela lhes respondeu Por que levaram O meu Senhor E não sei onde puseram Tendo dito isto Voltou-se para trás E viu Jesus em pé Mas não reconheceu Que era Jesus Perguntou-lhe Jesus Mulher Por que choras? A quem procuras? Ela supondo Ser ele o jardineiro Respondeu Senhor Se tu tiraste Diz-me Onde o puseste E eu o levarei Disse-lhe Jesus Maria Ela Voltando-se Disse em hebraico Rabone Que quer dizer mestre Recomendou-lhe Jesus Não me detenhas Porque ainda não subi Para meu pai Mas Vai ter com os meus discípulos E diz-lhes Subo para meu pai E vosso pai Para meu Deus E vosso Deus Então saiu Maria Madalena Anunciando aos discípulos Vi o Senhor E contava O que ele Contava Que ele lhe dissera Estas coisas Amém queridos? Glória a Deus Senta irmão Meus irmãos Viver O que os discípulos Viveram Nesses dias Remotos Complicados Difíceis Lidar com o ser humano Irmãos É muito complicado Você acha? Quantos que acham Que é difícil? Você é fácil De lidar? Quantos aqui São bem fáceis de lidar Pastor Eu sou fácil Qualquer um Lida comigo Com facilidade E diz aí Que eu quero abrir Um A galeria Com fotos suas Lidar com o ser humano Irmãos Não é fácil O ser humano É complexo E é interessante Que As mensagens De Jesus Eram muito De contraste Porque O que Jesus Ia falando Contrastava Com a realidade Que ia se revelando Nele Toda uma promessa Feita Ao Filho de Deus É revelada De uma forma Simples Em uma manjedoura Ele veio Para quebrar Todo o orgulho Humano Para trazer Para trazer Um homem A um nível Abaixo Daquilo Que o ser humano Normalmente Estava acostumado Porque Não é do nosso tempo Talvez o nosso tempo Até Se respeite Um pouco mais Até por força De lei As pessoas Mais pobres E mais humildes Mas no período De Jesus Eram desconsiderados Mesmo Irmãos Eram julgados Escória Mesmo E toda Mensagem De Jesus Não teve O propósito De empolgar Os grandes De empolgar A elite Tanto que A revelação Dele no tempo Quando ele leu O profeta Isaías Ele diz Que o evangelho Ou o espírito O Senhor Estava sobre ele Pois que ungiu Para pregar O evangelho Aos Pobres Aos pobres E é interessante Se nós analisarmos Jesus Ele usa muito Essa questão De contraste Quando ele diz Eu sou mais antigo Do que Abraão Antes que Abraão Fosse Eu sou É fácil Para nós Hoje Lermos esse texto Ficar bem tranquilo Mas se você olhasse Para um cara De 30 anos De idade 31 anos De idade Dizendo Para as pessoas Que ele era Antes de Abraão Eu não sei Se você ia pensar Da mesma forma Se você estivesse Num culto Onde este homem Está pregando E ele diz Quem não comer Da minha carne Não beber O meu sangue Não tem vida Em si mesmo O pessoal Que estava ali Se escandalizou Simplesmente Foi saindo O pastor Pregou a mensagem E perdeu A congregação Naquele dia Eles disseram Não vou Congregar Com esse doido Aí Irmãos Escutem bem Se Jesus Viesse hoje Sem se identificar E congregasse Conosco Eu não sei Se ele daria Certo Com a nossa Visão Primeiro Pau Que ia dar Seria Com a linha Da prosperidade Ali O bicho Ia pegar Feio Irmãos Jesus Ia entrar Com tudo E já ia Dar problema Então nós Hoje nós Não temos Assim Uma visão Tão clara Da proposta De Jesus Para nós Pelo contrário Cada dia Se a gente Não se cuidar A gente Vai perdendo A essência E a visão E a ressurreição Não é um tema Importante Para se pregar É por essa razão Que muitas pessoas Temem a morte Terrivelmente É por isso Que tem pessoas Que tem Tanto medo Da morte Como se ele Não fosse Ressuscitar E como se Não houvesse Vida eterna E digo Irmãos Que o que Jesus Pregou Para os seus discípulos Foi tão bem Entendido Após A descida Do Espírito Santo Que só Um não morreu Como mártir Todos os demais Foram martirizados Todos os demais E é interessante Irmãos Que Em João Capítulo 11 Versículo 25 Disse Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Disse-lhe Marta Eu sei que há de ressuscitar Na ressurreição Do último dia Disse-lhe Jesus Teu irmão Há De ressuscitar Mas ele disse Eu sou A ressurreição E a vida Não é pra lá É pra agora Isso vai acontecer agora Mas de repente Este homem Que Fala sobre a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Quem crê em mim Queridos Nunca morrerá Ele agora está Lá No alto Do calvário Dando o seu último Brado E é interessante Segundo os corintios Capítulo 6 Versículo 8 Esse contraste Esse contraste De realidade De que se vive Esse evangelho Tão brilhante Tão maravilhoso Tão lindo Que nós pregamos E tão romantizado Neste tempo Paulo ele diz No capítulo 6 Versículo 8 em diante Por honra E por desonra Por infâmia E por boa fama Como enganadores E sendo verdadeiros Como desconhecidos Mas sendo bem conhecidos Como morrendo E eis que vivemos Como castigados E não mortos Como contristados Mas sempre alegres Como pobres Mas enriquecendo Mas enriquecendo a muitos Como nada tendo E possuindo tudo Paulo ele esclarece Tanto esse contraste Do evangelho de Cristo Porque na verdade Paulo entendeu Tanto isto Que Paulo mesmo Diz Que ele se esvaziou A si mesmo Tomando a forma De servo E descendo Até aqui na terra Ele se tornou Irmãos O mais humilde Entre os homens Para nos ensinar Algo E este homem No dia da Sua morte Diante do perdão Que ele Declara no Calvário São as últimas palavras Pai Perdoa Eles não sabem O que fazem E essas palavras De Jesus Que trouxeram perdão A todos aqueles Que lhe fizeram mal Era simplesmente Ele ensinando Segundo aos seus discípulos Que muita coisa Ainda estava por vir Muita coisa Estava por vir É lindo Ver Maria Na narração De João Que é diferente Dos evangelhos sinóticos Que traz uma narrativa Mais completa João dizendo Que Maria Madalena Aquela Pecadora A mais Que foi liberta Pelo poder de Jesus Ela vai ao sepulcro De manhã Na narrativa de João Bem cedo Ainda estava escuro Irmãos Ir ao sepulcro Para os judeus Era uma questão De honra Ela não foi lá Para encontrar Um sepulcro vazio Ela foi lá Para considerar E respeitar O corpo De Jesus Os judeus Até hoje Vão ao sepulcro De Raquel Até hoje Eles celebram No sepulcro De Davi Mas Deus Não quer a sua igreja Celebrando O sepulcro Deus quer a sua igreja Celebrando Em toda a terra Aleluia Em toda a terra Não vai haver Peregrinação Não vai haver Não vai haver peregrinação A Israel Não há necessidade Dos meus olhos Verem o sepulcro Vazio Porque na verdade Irmãos Nós temos algo Muito maior Do que o sepulcro Vazio Nós temos uma fé Constante Incendiada Pelo Espírito Santo Que constantemente Está dizendo Ele vive Ele vive E ele está No nosso meio Quantos já sentiram ele Nesse dia A presença dele Na sua oração No seu quarto Na sua casa Já foi sentida Hoje Aleluia Quando Paulo Fala da sua experiência Com Cristo A palavra Muitas vezes Usadas Para a experiência Dele Para o encontro Com ele Ele usa A experiência Empírica Aquela que não tem Necessidade De uma comprovação Científica Isso tem sido Muito argumentado Hoje Comprovação Científica Paulo estava dizendo De agora em diante Ninguém me moleste Eu não preciso De provas Da ciência Eu trago No meu corpo As marcas De Jesus Aleluia Ninguém vai me frear Ninguém vai me impedir De pregar Ninguém vai me impedir De viver O propósito de Deus De viver O propósito de Cristo Ninguém vai me impedir De pregar o Evangelho Por isso que ele pregou Até o último dia De sua vida Sabe por que razão? A sua experiência Era pessoal Não tinha como Irmãos Você pode até Achar um monte De textos Bíblicos E querer E querer colocar Na cabeça De alguém Que aceitou Jesus E tentar Convencê-lo Arrancando Dele Essa realidade Mas ninguém Vem dizendo O Senhor O Senhor me enviou Até aqui Para que você Volte a ver O Senhor me mandou Aqui para dizer Que ele tem um plano Maravilhoso Na sua vida Ora por Saulo de Tarso Ele é curado E a obra Começa na vida dele Aleluia Eu quero dizer a você Em nome de Jesus Eu tenho certeza Que há muitas pessoas Aqui Que já tiveram A sua experiência Pessoal com ele De libertação De transformação De vidas mudadas Isto irmãos É mais Aleluia Do que um sepulcro vazio É prova de que ele Está no nosso meio E continua operando De uma forma linda E maravilhosa Meus irmãos Nós vamos aqui Para algumas reflexões rápidas Para falar um pouquinho Sobre a ressurreição De madrugada Diz a Bíblia Ela foi ao sepulcro Como em consideração Aquele que ela Tinha um amor Tão grande Queridos A ressurreição Não estava na mente dela Não estava dentro dela Tanto que quando ela chega Vê o sepulcro vazio Ela não imagina Ela sai correndo Até onde estavam os discípulos Ela diz Tiraram do sepulcro O Senhor E não sabemos Onde puseram Ei irmãos Às vezes a gente Fica desconectado Da realidade espiritual Que está acontecendo Às vezes o céu Já fez uma coisa Extraordinária E a nossa conversa Está desconexa Está fora E eu quero dizer A você Isso não quer dizer Irmãos Que você não seja alguém Que Deus não tem Um plano Um projeto É simplesmente Desconexão Mas o Espírito Santo Em um momento Em uma palavra Aleluia Ele pode nos conectar Com a realidade Com aquilo que realmente Interessa No reino de Deus Eu não sei Que você tem conversado Nesses últimos dias Mas o Espírito Santo Te trouxe aqui Ei Volta para a realidade Meu filho Volta para a realidade Deixa de conversar O que todo mundo conversa Deixa de falar O que todo mundo fala Vamos falar De coisas reais Quantos estão entendendo Que o Espírito Santo Traz a nós Aleluia Irmãos Tem pessoas Que se você parar Com ele Meio dia Não sai Jesus Da boca dele Se você conversar Com ele Horas e horas A fio Ele vai falar De tudo Menos de Jesus Que mundo é esse Que esse cristão Vive Ele sabe tudo O que está acontecendo Tudo Ele sabe quantas pessoas Morreu Ele sabe tudo O que está acontecendo Mas ele não sabe Nada Do que Jesus Está fazendo É como a Maria Desconectada Dizendo Eu não sei Onde puseram O corpo De Jesus Por favor Ei Venha para a realidade Você É alguém Que está vivendo Em um mundo Que vai sim Caminhar Para o cumprimento Das escrituras Mas eu quero dizer A você Quando não tiver lugar Para a igreja Aqui Ela já tem um lugar Preparado Foi ele que prometeu Vou preparar-vos Lugar Para que onde eu estiver Estejais Vós também Irmãos Interessante Que quando ela saiu Para conversar Com os discípulos Eu acho linda Essa expressão Dos primeiros versículos Diz Então correu E foi ter Com Simão Pedro E com outro discípulo A quem Jesus Amava Eu gosto muito Dessa expressão Porque quem escreveu João O evangelho de João Foi o próprio João E é João Que está dizendo Ele Falando dele Lucas O discípulo A quem Jesus Amava Eu falei um tempo atrás Que ele Só falava isso Porque é consenso Era consenso Entre os discípulos Que ele Era alguém Que Jesus Tinha um Achego Geral Jesus Tinha um negócio Com João Eu quero dizer a você Entre os discípulos Não havia ciúme de João Se ele nunca Teria escrevido isso Ele escreveu Porque era consenso Eu quero profetizar Eu quero profetizar Aqui nessa noite De olho aberto E dizer que haja Entre nós Homens e mulheres Que tenham Esse conceito A quem Jesus Amava A quem Jesus Ama Ama por dedicação Ama por sede Ama por fome Ama por vontade Ama porque Quer estar perto Ama porque Quer estar junto Ama porque Não aceita Ter uma vida Qualquer Porque quer algo Mais profundo Esse era o amor De Jesus Por João Amor por um homem Dedicado E que Deus Levante Neste lugar Homens Como João A quem Jesus Ama E que seja Consenso Aleluia Que eu possa Estar falando Aqui Estas coisas E você possa Lembrar de alguém Que você possa Lembrar Eu sei alguém Aqui Que Jesus Ama Aleluia Meus amados E diz a Bíblia Que correram Os dois discípulos João Aqui dá uma Ele diz Ambos corriam juntos Pedro Pedro E o outro O outro Era ele Pedro E o outro Por certo Ele não quis Se destacar Tanto Então ele foi Meio devagar Mas quando Mas quando eles Chegaram João João Correu Mais rápido Mas não Entrou No sepulcro Não Entrou No sepulcro Porque O próprio Temperamento De João Era um pouco Mais retraído Pedro Era a faísca Adiantada Pedro Entra no sepulcro Vê Aqueles lençóis Jogados E vê Dobrado Tem uma tradução Tem uma versão Ou melhor Um dos evangelhos Que diz que estava Dobrado Na cabeceira O pano Que cobria É O rosto A cabeça De Jesus Estava dobrado E aquele É interessante Não é Não havia uma mensagem Ali pra eles Havia apenas um pano Dobrado Eles não ouviram Anjos falarem Eles simplesmente Ouviram o pano Dobrado E a Bíblia diz Que quando eles Viram o pano Dobrado João Creu João Entendeu A mensagem Irmãos Corações Voltados Para Cristo Não precisa De muito esforço Para convencê-los Não existe Muito esforço Para quebrantá-los Não existe Muito convencimento Irmãos Para poder Trazê-los A realidade Eu vi aqui O Juliano Falando sobre Os pequenos grupos Sobre Momento Mesa Que estão envolvidos Aqui E eu estava Pensando Fiquei aqui Pensando Na vida Deles Na dedicação No que eles Estão fazendo Estão levantando Algo Que o nosso desejo É que tome Conta dessa cidade Hoje tinha aqui Uma família Seis pessoas Que foram Alcançados Neste momento De mesa Lá na empresa De um irmão O irmão Lá na empresa Dele Reuniu essas pessoas Para tomar um café E trazer uma mensagem De evangelho Hoje você sabe Negócio de empresa Não é fácil Mas voluntariamente Ele disse Quem desejar Quem quiser Você é bem-vindo Para estar aqui Tomar um café E passar um momento De mesa Conosco Na palavra A família estava aqui Toda hoje Seis pessoas aqui Chorando aqui Venham na frente Receberam oração Sabe o que é isso Meu irmão São pessoas que Não precisam O Espírito Santo Fazer muita coisa Convence facilmente Facilmente Entende Que nós possamos Ser uma igreja Que entenda Facilmente A voz Do Espírito Santo Quantos querem Sensibilidade Aleluia Um pano dobrado Bastou para João Eu creio Pedro Diz a Bíblia Que até ali Eles não haviam entendido Sobre a ressurreição Você imagina O que é ficar Três anos com Jesus E não entender Muito sobre a ressurreição Depois Só quando o fato Acontece Quando realmente Acontece Irmãos Às vezes a gente A gente tem uma tendência De só Realmente ser impactado Quando acontece Que nós possamos Ir sendo impactados Pelo Espírito Santo Que não seja Os sinais Que nos impactam Mas que seja O Espírito Que nos impacta Impacto Por sinais Irmãos São impactos Simplesmente No nosso emocional Impactos Impactos emocionais Tendem a durar Pouco Agora impactos Da fé Que estão lá dentro Que estão No nosso interior Que não são Somente Visto Olhar Se você Lembrar um pouquinho Você vai lembrar Que haviam Cerca de 500 Pessoas Quando Jesus Foi assunto Ao céu E Jesus Diz Ficar em Jerusalém Até que do alto Sejais Revestidos De poder Eles foram Para o cenáculo Mas no dia De Pentecoste Irmãos Aquele grupo Foi diminuindo Quem que eles Ouviram falar lá Um homem Que eles viram Subir Ao céu Ei Dá pra desviar Depois de ver Jesus subir ao céu Não Dá pra desviar Se animar De esperar O batismo Com o Espírito Santo Depois de você Ver Jesus subindo E ser recolhido Nas nuvens Pois teve um grupo Grande que desistiu Então eu quero dizer A você Você não é tão ruim Não E nem eu A gente até É bem crente Fica tranquilo A nossa geração Não é pior Como muita gente Diz não A nossa geração Tá firme Meu irmão Com o pé firme Dizendo Nós vamos vencer Nós vamos vencer Pela fé Nós queremos fazer Algo mais O nosso evangelho Não se resume A sentar na cadeira E ir pra casa E vir pra Vim sentar na cadeira E ir pra casa Não Nós queremos mais E se você quer mais E se você quer mais O Espírito Santo Quer dar mais Ei Ele não veio ao Calvário Não desceu a sepultura Não foi ao mundo Dos mortos Não pegou na porta Do inferno Pra nós sermos Simplesmente pessoas Que vem ao culto E vai pra casa Não O Espírito Santo Quer mais Da igreja Do que nós estamos Vivenciando Quantos querem mais Ele tem Meu irmão Se você quer Ele tem Pra te dar Bendito seja O nome do Senhor Diz a Bíblia Viu os lençóis De linho Todavia não entrou Então Simão Pedro Seguindo Chegou e entrou No sepulcro Ele também viu Os lençóis E o lenço Que estivera Sobre a cabeça De Jesus E que não estava Com os lençóis Mas deixando No lugar a parte Então entrou Também o discípulo Que chegara Primeiro ao sepulcro E viu E creu Pois ainda não tinham Compreendido a escritura Que era necessário Ressuscitar Ele Dentre os mortos A Bíblia Sagrada Diz Eu gosto muito Disso aqui Eu vou terminar Voltaram Os discípulos Para Outra vez Outra vez Para casa Maria Entretanto Permanecia ali A narrativa De João Diz Junto A entrada Do túmulo Chorando Enquanto chorava Abaixou-se Olhou para dentro Do túmulo E viu dois anjos Vestidos de branco Quem diz isso? É Maria Ou é João? É João É João que diz Que eram anjos Não é Maria Que diz Que eram anjos Porque na hora Do acontecido Irmãos A cabeça A cabeça A cabeça dela Estava tão longe Ainda Da realidade As vezes A gente Fica tão longe Da realidade Que coisas De Deus Pode acontecer Próximo de nós Mas nós Continuamos Com a visão Voltada Para a terra Com a visão Voltada Para cá Ela conversa Com os dois anjos Porque eles Eles perguntam A ela A pergunta Dos anjos A ela Foi a seguinte Vamos ver aqui Por que choras Mulher? Tendo dito isso Voltou-se Antes um pouquinho Por que choras? Ela lhes respondeu Por que levaram O meu Senhor? E não sei Onde O puseram Ela falou isso Para os discípulos Ela falou isso Para os anjos E o pior É que ela falou isso Para Jesus Irmãos Às vezes A gente fica insistindo Em continuar Olhando na direção Errada Em continuar Tendo a visão Errada Tem pessoas Que às vezes Eles continuam Insistindo 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 Diz a Bíblia Tendo dito isto Quando os anjos Disseram a ela Ela disse aos anjos Quando eles Falaram Mulher Porque choras A resposta dela Foi a mesma Que ela deu aos discípulos Porque Senhor Não sei Onde eles o puseram Tendo dito isto Voltou-se Para trás E viu Jesus Em pé Mas Não reconheceu Que era Jesus Perguntou-lhe Jesus Mulher Por que choras? A quem procuras? Ela respondendo Respondeu Supondo ser ele O jardineiro Eu acho muito lindo isto aqui Jesus ressuscita Jesus ressuscita E fica parecido Com um jardineiro Jesus ressuscita E ela confunde ele Com um jardineiro Estava ali O filho de Deus A excelência Da manifestação De Deus O melhor de Deus Que poderia pisar Nesta terra E agora Ele está Ressurreto Seu corpo Ressuscitado E ela confunde Ele com um jardineiro Eu quero dizer A você Que está aqui Nesta reunião Esse relacionamento Nosso com Jesus Irmãos É tão cabível Esse relacionamento Nosso com Jesus É tão Normal É tão capaz De acontecer Esse nível De intimidade Entre você E Jesus Pode se tornar Muito maior Do que nós temos Vido Do que nós temos Experimentado Essa experiência De Maria Com Jesus Após a sua Ressurreição Era Jesus Dando um sinal E dizendo Ei Eu vou continuar Nesse mesmo patamar De humildade De homem Para homem Ei Eu vou continuar Entendendo Compreendendo Vocês No nível Que vocês vivem Ei Querido irmão E querida irmã Que está aqui Nesta noite Nós estamos falando De um Cristo Ressuscitado Do Filho de Deus Daquele que está À direita Do Pai Mas de alguém Que compreende Você tão Tão Tremendamente Que pode entender Cada palavra Que você fala Quando ela Olha para ele Achando que estava Conversando com um jardineiro Então ela Se surpreende Aleluia Ela supondo Que era um jardineiro Respondeu Senhor Se tu Tiraste Diz-me Onde O puseste E eu O levarei Ela estava Falando De um corpo Irmão De quem Que nós Andamos Conversando De quem Nós andamos Falando De que Espécie De Jesus Nós estamos Conversando Nesses dias Difíceis De um Jesus Incapaz Sem condições Será que nós Andamos ainda Nesta visão Que Maria Estava Mas diz a Bíblia Que Jesus Disse Maria Só a expressão Maria Eu creio Que ele usou A entonação Que ele usava Sempre A voz Que ele usava Sempre A mesma voz Que ele costumava Falar com ela Que ele falou Com ela No dia Que o seu irmão Morreu E que ele chegou E chamou Pelo nome dela Maria Ele usa a mesma voz E quando ela Ouve esta voz Ela identifica A voz Imediatamente Dizendo Porque a Bíblia Sagrada Diz Que As ovelhas Conhecem A voz Do seu Pastor Queridos Ela conheceu A voz Do seu Pastor Do seu Mestre Quantos aqui Ainda conhecem A voz Do seu Senhor Do nosso Senhor De Jesus E ele está Aqui nessa noite Falando conosco Pela sua Palavra Quando ela ouve Ela diz Rabone Que quer dizer Mestre Mestre da minha Alma Diz alguém Que a tradução Mais profunda Recomendou-lhe Jesus Não me Detenhas Porque Ainda não Subi Para meu Pai Mas Vai ter Com os meus Irmãos E diz Subo para meu Pai E vosso Pai Para meu Deus E vosso Deus Meu Pai E vosso Pai Meu Deus E vosso Deus Jesus Estava Dizendo Ei O que eu Preguei Para vocês Era verdade Eu estou Indo para o Pai Que eu Anunciei A vocês Meu Pai E pai De vocês Eu dei A vocês Esse direito De serem Feitos Filhos De Deus Vocês São Comigos Filhos Deste Pai E vou Para o Meu Deus E Deus De vocês O Deus Que eu Servi Com a Minha Fidelidade Aqui Como Homem E agora Estou Indo Para ele Para assumir Meu Lugar Mas ele É o Vosso Deus O Meu 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 E vos Deus A Ressurreição Irmãos Ela Traz Sobre Nós Uma Uma Passagem Uma Passagem Da parte De Jesus Para a Igreja Para nós Deste Compromisso De sermos Irmãos Em Cristo Jesus De sermos Igreja De termos A mesma missão Porque ele Próprio Na oração Dominical Ele disse Como o Pai Me enviou Eu envio A voz Com a Mesma Autoridade E agora A divindade Do seu Pai A responsabilidade De levar Isso adiante Jesus Estava passando Para a Igreja Você não serve Alguém Que está Morto Você serve Alguém Que ressuscitou E o Espírito Santo Está entre Nós A igreja Do Cristo Ressuscitado Não pode Ser Uma igreja Desanimada Em tempo De crise A igreja De um Cristo Que ressuscitou Não pode Ser Uma igreja Que teme A morte Porque no Terceiro Dia Ele deu Provas Ele é a Primícia Dos que Dormem A primícia Da ressurreição Foi Ele Se Ele é a primícia O primeiro Aleluia Como uma colheita Como no período De Israel Em que a colheita Era feita Dos primeiros Grãos Que apareciam No campo Eram colhidos E oferecidos Diante de Deus Ele foi Esta primeira Colheita Então fique Tranquilo Nós vamos Ressuscitar Como Ele Ressuscitou Vamos ficar de pé Irmãos Porque eu quero Orar Eu quero Orar Nesta noite Por pessoas Que querem Ter a experiência Com Cristo Ressuscitado Quando eu aceitei A Cristo Como meu Salvador Eu tinha Diversos problemas Para serem Transformados Na minha vida Traumas Traumas De infância Grandes Dificuldades E eu me lembro Um dia Que eu estava Em um culto Numa terça-feira Orando Eu orava Eu orava No lado direito Assim Estava lá Orando E eu tive Uma visão Da cruz Aquela visão Que eu tive Da cruz Eu estava Ajoelhado E de repente A cruz Surgiu Na minha frente Eu comecei A olhar Para cima E fui olhando Era muito alta E lá Em cima Daquela cruz Eu muito novinho Na fé Sem compreender Esse poder Extraordinário De Deus Aquela cruz Ainda estava Ensanguentada E uma pequena gota De sangue Pingou lá De cima Daquela cruz E eu vi Como aquela cena Que se vê Às vezes Em filmes Em que A câmera Pega aquela gota De chuva Descendo Explodindo no chão Eu vi aquela gota Vindo na minha direção Na visão Que eu tive E quando aquela gota Veio sobre mim E ela foi derramada Sobre a minha vida Irmãos Eu senti todo o peso Toda culpa Todo trauma Sendo retirado Instantaneamente Pelo poder Do sangue De Jesus Aleluia E eu vivo Essa paz Essa alegria Esse perdão Todos os dias Durante mais de 35 anos Que estão fazendo Que eu sirvo ao Senhor E eu quero dizer A você Que está aqui Nessa noite Ele foi à cruz Para você viver Essa experiência De transformação De libertação De perdão Você não pode viver Debaixo de um jugo Porque quando Ele ressuscitou Ele disse A todos nós Aleluia Que o Espírito Santo Seria derramado Para que a igreja Não ficasse órfão Você não é órfão Meu irmão Você tem o Espírito Santo De Deus De Deus Que caminha Conosco Eu quero orar Por pessoas Que estão nessa reunião Pastor Eu preciso Dessa experiência Do perdão Eu preciso Dessa experiência Da libertação Eu preciso Dessa experiência De viver Um evangelho Pleno na minha vida Eu preciso Dessa experiência Do quebrantamento Na minha vida Eu quero orar Por você Que está aqui Nessa noite Que ainda Não entregou A sua vida A Jesus E ainda não Experimentou Esse perdão Maravilhoso Que Jesus Tem para dar Tem alguém Que está aqui Nessa noite E quer ter um encontro Com o Senhor E dizer Pastor É hoje Eu não quero Perder esse dia Eu quero hoje Ter um encontro Libertador Com o Senhor Jesus Onde está a primeira pessoa Porque eu quero orar Por você Aqui hoje Quero orar por você O Senhor Está aqui Esperando por você Ele quer dar hoje Um abraço Um abraço De salvação Um abraço De libertação Tem alguém Que veio Nessa noite E ainda não entregou Sua vida a Jesus Eu quero orar por você Tem alguém O Espírito Santo Ele me diz que tem Tem alguém Que veio aqui hoje O coração Aleluia O coração Está apertado E você está dizendo Para você mesmo Eu preciso Realmente Sair dessa Realidade Eu preciso Sair dessa Realidade De olhar O sepulcro E não entender O que está acontecendo De não entender Essa realidade Espiritual Eu não quero Falar como Maria Conversar sobre Um Senhor morto Enquanto Ele Está vivo Ele está vivo E está em nosso meio Se não tem Nós vamos orar Aqui nessa noite Quantos querem Celebrar essa Ressurreição Pode levantar As suas mãos Ao céu Aleluia E glorificar a Deus Nesta noite Pela ressurreição Do Senhor Jesus Cristo Ele deu a você Ele doou a nós Não somente a salvação Doou o Espírito Santo Que nos acompanha Aleluia É noite de renovar É noite de renovar Seu pacto com Ele Sua alegria Com Ele Seu contentamento Com Ele Aleluia É lá de dentro Do sepulcro Que vem A voz Que disse Maria Eu estou subindo Ao meu Deus E ao vosso Deus Ao meu Pai E vosso Pai Aleluia Ele não está mais lá Ele está aqui Em nosso meio Nessa noite Celebre com alegria Meu irmão A presença Dele Neste lugar Em nome de Jesus Nós vamos orar Pai Nós estamos Diante da Tua presença Com Teus filhos Congregados Aqui neste lugar Pai Ah Senhor Da Tua parte Neste lugar A Tua presença É o nosso diferencial Aleluia É o nosso diferencial A Tua presença Espírito Santo É o nosso diferencial Jesus Sabermos Senhor Que Tu estás À direita Do Pai Que Tu intercedes Por nós Todos os dias Há filhos de Deus Aqui hoje Aleluia Que Satanás Acusou Mas esbarrou Na Tua intercessão Aleluia Há filhos de Deus Aqui nesta noite Que o inimigo Tenta roubar A sua paz Mas não consegue Porque nós temos O intercessor O nosso advogado Aleluia O sacerdote fiel Que nos compreende E nos ajuda Para a glória Do nome de Jesus Vamos cantar Este louvor juntos Deixou o céu Para me encontrar Aqui não é O seu lugar Um amor assim O mundo não conhecer Naquela cruz Se entregou O Teu perdão Me alcançou O amor assim Do mundo O mundo Não vencer O altar De adoração Seja sempre Exaltado Jesus Filho De Deus Deixou a sua glória E morreu em meu lugar E morreu em meu lugar Filho De Deus Levou Sobre si Pecado E dor E dor Venceu A morte E ressuscitou Um amor assim Um amor assim O mundo Não conheceu Um amor assim Lutou sobre si Pecado e dor Venceu a morte E ressuscitou Um amor assim Um amor assim Um amor assim Não conheceu Aleluia No altar De adoração Seja sempre Exaltado Jesus Filho De Deus Deixou Sua glória E morreu Em meu lugar Jesus Filho De Deus Tu és Jesus Filho De Deus Aleluia Quantos que estão aqui Nessa noite Que exaltam Seu nome Que glorificam Seu nome Que adoram Seu nome Aquele que Ressuscitou Aleluia Que Deus A cruz A cruz A cruz A cruz Me libertou A cruz A cruz Me libertou A cruz Me libertou Com alta de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Por eu e meu lugar Jesus, Filho de Deus Com alta de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Por eu e meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Quantos padres aplaudiram nessa noite? Quero fazer uma oração nesse encerramento Você está aqui hoje Nessa reunião E talvez você esteja aqui Também intercedendo por alguém Também clamando por alguém Que talvez não esteja aqui Não possa estar aqui nessa noite E você quer se colocar aqui No lugar dessa pessoa Esses tempos atrás A irmã Mandeli veio aqui Pediu aqui pro pastor Gil Sorar por ela Eu não sei se foi o pastor Gil Pastor Manassete Qual dos dois E ela se colocou no lugar De alguém que estava muito mal Em São Paulo Tinha saído de uma cirurgia E havia pegado Covid E estava mal E durante a oração Deus fez uma obra lá E no outro dia Já vê as notícias De que algo havia acontecido Quem sabe você está aqui Representa alguém Quero interceder por alguém Eu quero convidar você Para sair do seu lugar Como um ato de fé Nessa noite E vir aqui à frente Receber esta oração Por a pessoa Que você precisa Que o milagre aconteça Aleluia O Cristo que ressuscitou No terceiro dia Ele disse que Nos daria Eis que vos dou Autoridade Poder Foi ele que falou Aleluia Ele ressuscitou Para dar autoridade A igreja Para dar poder A igreja A Bíblia Sagrada Diz que o que Dois de vocês Concordarem Acerca de qualquer coisa Será concordado No céu E nesta noite Eu convido vocês Para nós fazermos Uma oração De concordância Aleluia Uma oração Simples Irmãos Que chega No trono Ela é poderosa Para ir Aonde O seu coração Agora está Enxergando Enxergue Pela fé A necessidade Mas enxergue Também Um Deus Capaz De estender As mãos Nesta noite Curar Repreender Desfazer Com todo O mal Que está Feito Aleluia Nós vamos orar Neste momento Em nome de Jesus Todos os irmãos Levantem suas mãos Para cá Pastor Para que Precisa ir na frente Irmãos É atitude De fé Atitude De fé Jesus pegou Uma mulher Que estava Com problema Chamou ela Para o meio Ou um homem Que tinha a mão Seguida Chamou para o meio Depois que ele Veio para o meio Jesus o curou O cego Estava lá No seu cantinho Jesus passou E disse Chamai-o Ele saiu De onde estava E foi onde Jesus estava Então são Atitudes De fé São Demonstrações De fé E nós vamos orar Agora Pela sua Demonstração De fé Você agora Vai colocar Seu coração Onde está Esse problema Essa dificuldade E nós vamos crer Que no próximo Culto aqui Haverá testemunhos A ser dados Para a glória Do nome De Jesus Levante as mãos Vamos orar Queridos Pai Nós oramos Nesta hora Pai Por teus Filhos Que aqui Estão Aleluia Coração Do teu Servo Agora Senhor Se liga Aquela Necessidade Ele Aqui Neste Ambiente É um Canal De milagre Ele Aqui Neste Ambiente É um Canal Senhor Para que Por meio Da sua Fé Esta oração Possa alcançar Aquele ambiente Aquele lugar Espírito Santo Onde estiver Senhor Esta necessidade Aleluia Seja Enfermidade Seja Senhor Problemas Em família Psicológico Emocional Onde Onde estiver Agora Este Problema Que Agora Tira Paz Do teu Filho Que Preocupa Teu Filho Senhor Vai Aonde A fé Do teu Filho Está Se Direcionando Agora Entra Naquele Ambiente Onde Está Este Problema Entra Naquele Ambiente Senhor Onde Está Esta Enfermidade Entra Naquele Ambiente Onde Está Estaurada Esta Crise Entra Neste Ambiente Espírito Santo E Faz Este Milagre Faz Este Milagre Para Que Não Haja Explicação A Não Ser Dizer Que Algo Extraordinário De Deus Aconteceu Eu Oro Por Eles Agora Senhor Que A fé Que Trouxe Os Teus Filhos Até Aqui A Frente Faça Voltá-los A Sua Casa Nesta Noite Com Sentimento Extraordinário De Aconteceu Para Glória Do Nome De Jesus E Todos Digam Amém Aleluia Aplauda O Senhor Com Alegria Amém Queridos Só para Deixar Você Contente Mais Contente Dos Que Estavam Ali Que Viram A Ressurreição Pior Pior De Todos Além De Judas Que Já Havia Tirado A Vida Era Pedro Que Havia Negado Jesus Antes De Ele Morrer E Não Tinha Conversado Com Jesus Ainda Eu Não sei Como Você Veio Nessa Reunião Só Sei Que Você Precisa Sair Daqui Com Uma Convicção Jesus Não Ressuscitou Para Que Você Fique Pior Ele Ressuscitou Para Que Você Viva Melhor O Pós Ressurreição Foi o Concerto De Pedro Ele Encontrou Jesus E Jesus Trouxe Ele A Proposta Original Quer Ser Pastor Pedro Apacenta Meus Rebanhos Apacenta As Minhas Ovelhas Trouxe Ele Para Proposta Original Esquecendo Das Falhas E Dos Erros Deixa Eu Profetizar Sobre A Sua Vida O Senhor Quer Te Trazer Ao Propósito Original Saia Daqui Com Essa Convicção Aleluia O Senhor Quer Te Trazer Ao Propósito Original E Ele Está Te Chamando Hoje Aleluia Como Se Nada Tivesse Acontecido Está Te Dizendo Filho Aceita Minha Proposta Que Eu Sempre Tive Contigo Se Você Aceita Continua De Pé O Jesus Que Ressuscitou Ele Quer Ajudar Você A Continuar Aleluia Bendito Seja O Nome Do Senhor Glória Aleluia Levante As Suas Mãos Para O Céu Meu Desejo Deus Abençoe Sua Casa Sua Vida Sua Família Tenha Uma Semana Abençoada Por Deus Que O Senhor Guarde O emprego Que Ele Deu Para Sustentar A Sua Casa A Empresa Que Você Administra Para Deus Que Ela Prospere Porque O Senhor Está Contigo Se Você Está Esperando Por Uma Porta Que Essa Porta Se Abra Que Você Possa Glorificar O Senhor Com Alegria Que Deus Guarde Em Tudo Seu Coração Meu Irmão E Que A Graça Do Senhor O Amor De Deus É Comunhão Do Espírito Santo Se É Sobre Todo O Povo De Deus E Todos Digam Amém Vão Em Paz Querido Senhor Vos Acompanhe Tenha uma Semana Abençoada 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 Abençoada